Eu quero morar Uma casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão Eu quero morar Uma casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão E vou plantar abacaxi com banana Mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito E um café bem bonito Lá na sombra da laranja e do mar Sob a copa do coqueiro Açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá E lá no alto é seringueira Com uma buru na beira Contemplando uma vista pro mar Porque eu quero morar Uma casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão E eu quero morar Uma casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão E vai ter trilha pro rio Cachoeira, cascata no pé Rodutica no encanto do sabiá No voar da borboleta E sair a beiseira Espreita na tortura do jantar Abelha nativa Fazendo comérrinha Colhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão A lenha e muito pra que cê lembra Porque eu quero morar Porque eu quero morar Numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão E eu, eu quero morar Numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão Com cuidado do flacão Apagar a ilusão De que o que é bom é o que produz demais Confiar na natureza Sem manchar tua beleza Com veneno e outras coisas más E os oito cachorros Pra fazer a festa Bem logo assim que eu chegar Sem ócio ou moleza Uma casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão E andar de pé no chão Eu quero morar Numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão E andar de pé no chão Falar no chão Jones E andar de pé no chão Humanidade